E a partir do momento em que eu tive um iPad na mão diz que não há nenhuma razão ao nível físico, de hábitos e tudo isso, que me leva a continuar a consumir um jornal diário na mesma perspectiva que eu tinha até hoje. É, portanto, preservar o essencial da profissão, é importante preservar a nossa ideia de que os jornalistas são um intermediário. Não é normal um país ocidental, por muito pequeno e com o déficit de literacia que nós tínhamos, que só tenha praticamente, neste momento, dois jornais de referência diários e um deles completamente ligado às máquinas. Não é normal que a maior parte, até das rádios, vivam em situações de fragilidade. Tu nunca tivestes tantos meios para fazer coisas e tanta facilidade para fazer coisas e, infelizmente, no caso dos jornais, nunca tiveste tão pouco dinheiro. Porque isto já foram negócios rentáveis, que davam muito dinheiro, que pagavam-se a si próprios e que davam lucro. Questões complicadas em relação à democracia, à desinformação, a tudo aquilo que nós sabemos de prova provada, que estas plataformas contribuem e não contribuem porque só está lá o que as pessoas querem ou só está lá o que as pessoas desenham. Não, há uma coisa chamada de algoritmos que determina, da mesma coisa que uma direção editorial, aquilo que as pessoas vêem e não vêem. Eu observo com muita curiosidade o que vai acontecer nas televisões, porque acho que as televisões ainda estão sentadas no seu reino e eu não sei muito bem o que é que vai acontecer. A nossa matéria-prima são notícias, mas as nossas máquinas são pessoas. Reduz o teu parque industrial para metade das pessoas, tu produces necessariamente menos. A mim não me choca nada ter um camarada que diz, epá, eu só sei escrever. Mas faz bem muito bem, investiga muito bem e dá boas notícias. Eu posso fazer o melhor jornal do mundo. Se não houver gente para o comprar, não é porque eu esteja errado, mas também não é porque o público está errado. O que é? Ah, o meu amigo que chega em casa e quer falar de uma polémica qualquer, tu viste aquele título assim e leste mais do que o título. Não, eu vi o título. Queres ler a notícia? Então vamos os dois ler a notícia e vamos perceber. Lá está, queres estar um bocadinho de tempo e pensar. Então lemos os dois a notícia. Tu achas que é exatamente o que está no título. Ah, mas o título engana. Está bem, mas tu lê o resto, porra. Tchau. 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 E aí